E aí pessoal, tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo. Dessa vez a gente vai até Paraibuna, lá em São Paulo. Nossa missão, desvendar a história do jornalismo local. E para isso a gente tem uma cápsula do tempo incrível. Uma edição do jornal Folha da Serra, de 1980. É isso aí. 40 anos atrás, esse jornal estava começando, cheio de sonhos e desafios. O governo deram a janela para o passado, né? Através dessa edição a gente vai descobrir como era a vida em Paraibuna naquela época. Com o que a galera estava pensando, quais eram as preocupações, as alegrias. E já na capa, a gente tem o editorial de lançamento. Os fundadores falam da Folha da Serra como um sonho, uma vontade de fazer a diferença na cidade. É, eles destacam a importância de Paraibuna, tanto pela sua história rica, quanto pela sua cultura vibrante. Eles queriam mostrar para o mundo que, mesmo sendo uma cidade pequena, Paraibuna tinha muito a oferecer. E o jornal local era a plataforma perfeita para isso, né? Dar voz à comunidade, compartilhar histórias, debeter os problemas. E olha só que interessante. O editorial fala que a reação da galera ao lançamento do jornal foi bem diversificada. Tinha gente apoiando, gente querendo aparecer e até que induvidável da importância do jornal. É, parece que a galera já era engajada com a mídia local, né? O jornal como um ponto de encontro, um espaço para discutir o que acontecia na cidade. E essa edição da Folha da Serra é um reflexo disso. O registro da época, das ideias, dos sonhos da comunidade. E cara, a gente encontra cada detalhe curioso. Por exemplo, o cinema e o clube da cidade estavam fechados. Caramba, imagina a galera sem cinema nem clube, deviam ter que ser criativos para se divertir, né? Pois é. E essa informação, por mais simples que pareça, já nos leva a pensar sobre como era a vida em Paraibuna naquela época. Exato. Será que as pessoas se reuniam mais em casa? Ou buscavam outras formas de lazer? A gente viaja no tempo e já começa a formular teorias. E tem mais. A edição também menciona as obras em andamento na estrada do Morro Azul. É, mostrando a preocupação com a infraestrutura da cidade. E tem até um aviso para as mães que queriam que suas filhas participassem das pastorinhas de Natal. Que legal! Através desses pequenos detalhes, a gente consegue ter uma ideia da rotina, das preocupações, das tradições que marcavam a vida em Paraibuna. É como se a gente pudesse voltar no tempo e passear pelas ruas da cidade, observar as pessoas, sentir a atmosfera da época. Totalmente. E por falar em história, essa edição da Folha da Serra também traz um artigo fascinante sobre a trajetória do paraibunense, o primeiro jornal de Paraibuna fundado lá em 1904. Caramba, mais de 100 anos de história. É incrível como a cidade já tinha essa tradição de jornalismo local. E a história do Paraibunense é cheia de altos e baixos, viu? Ele foi fundado com muita ambição, teve várias interrupções, reabriu com nomes diferentes. Uma verdadeira saga. E sabe o que é mais legal? Na primeira edição do Paraibunense, o jornal era entregue em bandejas de prata, emprestadas às famílias mais ricas da cidade. Que chique! Imagina a cena! E o artigo também menciona que o editor do jornal, em determinado momento, fazia oposição ao prefeito, mesmo sendo tesoureiro da prefeitura. Que situação, hein? Parece até roteiro de novela. E além do Paraibunense, o artigo cita outros jornais que surgiram em Paraibuna, como o Correia da Serra. Dá pra ver que o jornalismo sempre teve um papel importante na história da cidade. Com certeza. E a gente percebe, através dessa edição da Folha da Serra, como o jornalismo local vai muito além de simplesmente noticiar os acontecimentos. Ele reflete a cultura, as aspirações e as dificuldades de uma comunidade. É como o espelho da alma da cidade, né? Exatamente. E essa edição também tá cheia de anúncios e artigos que revelam muito sobre a vida em Paraibuna naquela época. Tem anúncios de tudo quanto é tipo de comércio. Lojas de roupas unissex, materiais de construção, restaurantes. E esses anúncios nos dão uma ideia do que a galera tava consumindo, do que era importante pra eles. É como dar uma espiadinha nos hábitos de consumo da época. E a gente também encontra artigos sobre temas que eram importantes pra cidade. É tipo o incentivo ao turismo. A preocupação com a segurança no novo trevo de acesso. A expectativa de Paraibuna se tornar um grande produtor de feijão na região. Através desses artigos a gente consegue sentir o pulso da cidade, sabe? Entender quais eram os sonhos, as lutas, os desafios daquela época. E aí o que mais chamou a atenção até agora nessa viagem no tempo. Cara, essa edição tá cheia de histórias. Tem um artigo aqui sobre a Bica d'água, um ponto turístico de Paraibuna que, pelo visto, já tava meio largado em 1980. É, parece que a galera já reclamava da falta de cuidado com a Bica naquela época. É, o artigo fala que o lugar tinha potencial turístico, mas tava precisando de uns reparos, limpeza, iluminação. A Folha da Sé até faz um apelo pras autoridades darem uma atenção pra Bica, né? Transformar o lugar num atrativo turístico de verdade. E essa postura crítica é importante, né? O jornal não fica só noticiando, mas também se envolve com os problemas da cidade, cobra soluções, incentiva o debate. Totalmente. E a gente vê isso em outro artigo que critica o projeto do novo trevo de acesso à cidade. Ah, é. O trevo que foi construído pelo Departamento de Estradas de Rodagem. É esse mesmo. A Folha da Serra até sugere um novo traçado pro trevo, com uma rotatória, pra melhorar o trânsito e evitar acidentes. Eles estavam preocupados com a segurança da galera. É, parece que o projeto inicial não tava lá, essas coisas. E por falar em obras, a edição também traz uma matéria sobre o módulo esportivo de Paraibuna. Ah, sim. Tava em construção na época, né? Tava bem, mas pelo jeito a obra tava atrasada. Um artigo fala que já tinha quase um ano que a obra tava rolando e que faltava dinheiro pra terminar. A prefeitura tava contando com a mão de obra do município pra tocar o projeto. Mas a promessa era de um módulo esportivo moderno, né? Com pistas de atletismo, campo de futebol, quadras poliesportivas. É, uma baita estrutura. Imagina a expectativa da galera pra inauguração do módulo. É, por falar em esporte, a edição também cobre o Campeonato Beira Rio de Futebol. Olha só, a paixão nacional já tava presente em Paraibuna em 1970. É, a Folha da Serra traz os resultados dos jogos, comentários sobre os lances. Dá pra sentir a emoção da galera lendo os relatos das partidas. E a edição também comemora a conquista do Esporte Clube São José. Que foi promovido pra Divisão Especial de Futebol Paulista. A Folha da Serra publica até uma mensagem da Câmara Municipal parabenizando o time. Legal, né? O jornal se conectando com os acontecimentos da região mostrando que não tava restrito só a Paribuna. E pra gente ter uma ideia de como tava o custo de vida na época, a edição traz uma tabela de preços do supermercado de júri. Olha que interessante. O DJ estava completando três anos em Paribuna. E a gente pode comparar os preços daquela época com os de hoje, né? Ver o que mudou, o que era mais caro, o que era mais barato. Uma verdadeira viagem no tempo dentro da viagem no tempo. E é curioso ver que alguns produtos, tipo o sabonete da Alien, ainda são vendidos hoje em dia. É, outros já caíram no esquecimento. E a tabela também dá uma ideia dos hábitos de consumo da galera. É, a gente vê que os produtos de higiene, limpeza e alimentos básicos eram os mais procurados. Faz sentido, né? As necessidades básicas sempre em primeiro lugar. E a edição também tá cheia de anúncios de outros comércios de Paribuna. Restaurantes, lojas de roupa, depósitos de material de construção. Dá pra ter uma ideia da variedade do comércio local na época. E os anúncios eram bem mais simples, né? Sem fotos, sem cores chamativas. Bem diferente dos anúncios de hoje em dia. É, o foco era na mensagem, na informação. Mas mesmo assim os anúncios conseguem passar a atmosfera da época, né? A gente consegue imaginar como era Paribuna em 1980. É, a Folha da Serra realmente nos transportou pro passado. A gente viu de perto a vida da cidade, sonhos da galera, os desafios. Incrível, né? É muita coisa mesmo. A gente mergulhou de cabeça na vida em Paribuna lá em 1980. E sabe, me impressiona como a gente consegue traçar paralelos com os dias de hoje, né? A busca por desenvolvimento, a importância do esporte, a força do jornalismo local. Parece que algumas coisas são atemporais. É verdade. A história nos mostra que os desafios e as aspirações de uma comunidade se repetem ao longo do tempo. A Folha da Serra, como um registro daquela época, nos ajuda a entender essas continuidades, né? E também as mudanças que aconteceram em Paribuna ao longo dos anos. Olhar pro passado nos dá uma perspectiva diferente sobre o presente, né? Sem dúvida. E agora a pergunta que fica é... Qual o legado da Folha da Serra pra Paribuna? Será que o jornal conseguiu cumprir o objetivo de acompanhar e impulsionar o desenvolvimento da cidade? Boa pergunta. É difícil dizer com certeza, né? A resposta provavelmente está nas páginas das outras edições da Folha da Serra e também na memória de quem viveu essa época. A história de um jornal se faz com a participação da comunidade, com a interação entre o que é publicado e os leitores. Verdade. Quem sabe a gente não inspire alguém a pesquisar mais sobre a Folha da Serra, né? Fica o convite pra vocês, ouvintes. Busquem mais informações sobre o jornal, conversem com moradores de Paribuna que viveram na década de 80. É isso aí. Reconstruam a história do jornalismo local. E quem sabe essa pesquisa não inspira novas iniciativas de comunicação em Paribuna, né? Afinal, o jornalismo local continua sendo fundamental mesmo com a internet e as redes sociais. Concordo. Fortalecer os laços da comunidade, dar voz a diferentes perspectivas, registrar a história da cidade. O jornalismo local tem um papel essencial. Bom, pessoal, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem no tempo com a gente. Valeu por mergulharem nesse baú de memórias com a gente. Fiquem ligados que em breve tem mais The Deep Dive. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.